Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Marcela Costa, sejam bem-vindos ao Bato Nosso de Cada Dia. E no vídeo de hoje eu vim fazer um tour pelos meus perfumes. Eu não sou uma pessoa que tem, nossa, tipo 40, 50, 100, vários perfumes, mas eu amo perfume e tem alguns aqui. Eu tinha mais alguns que eu dei, que eu recebi, às vezes eu não curti muito o cheiro. E aqui tem os que eu gosto mesmo, tá? Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Se vocês gostam desse vídeo de tour, me avisem aqui nos comentários, deixem seu like, comentem que eu posso trazer tour de outras coisas. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Eu sou uma pessoa que eu amo perfume, sempre amei. E o meu tipo de perfume favorito são perfumes com notas florais. Eu amo perfume com nota floral. Não sou fã de perfume muito doce, nem perfume muito amadeirado, tá? Embora que tenha alguns que eu curto, assim, mas meu favorito é floral, amo floral. E os meus perfumes, gente, não são perfumes muito caros. Eu acho que eu só tenho um perfume que é mais caro aqui, mas o resto são tudo perfume baratinho que você encontra aí em lugares. Não perfume super, tipo, 10 reais, mas perfumes que é fácil de encontrar, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês e vou falando de cada um. Vamos lá. O primeiro perfume que eu vou mostrar, esse perfume eu ganhei num evento da Água de Cheiro. Ele é da nova coleção, é a coleção Self. E ele tem uma coleção mais street, sabe? Nessa pegada mais street. E ele tem a versão feminina e tem a versão masculina, que é do Thiago. Eu recebi os dois. Esse perfume, ele tem umas notas frutais com um cheiro um pouco mais doce de baunilha. Ele é gostoso, só que eu não passo muito porque ele fica enjoativo. Por que que eu não me desfiz desse perfume? Primeiro, eu gosto do cheiro. Segundo, essa embalagem, que imita uma das primeiras embalagens de Coca-Cola, é a coisa mais linda. Ele vem esse canudinho aqui, ó. E ele é super fofo, tá? Então tem essa versão e essa daqui que é masculina, gente, que é maravilhosa. Mas não é meu, né? É do Thiago. Outro perfume eu também ganhei num evento. Esse daqui é do Paris Elyse. Paris Elyse é uma marca de perfume da França, só que vende aqui no Brasil por um preço maravilhoso, tá? Eles são franceses, mas vendem no Brasil. E o preço deles é 50, 60, tem uns de 100 reais. É muito bom. Esse daqui é o Romantic Glamour. Ele tem essa embalagem linda. Eu já tive outros perfumes deles. Eu tenho até um aqui. E ele tem notas florais, gente. Sério. Ele é muito floral e fresh, sabe? Aqui não é aquele floral super forte. É um floral fresh e muito romântico. Muito romântico mesmo. Eu vou deixar aqui mais ou menos o preço que custa cada perfume pra vocês na tela. Eu acho que vai ajudar. E vocês conseguem encontrar eles em algumas lojas de perfume. E também eles têm site, se eu não me engano. Se tiver também eu deixo aqui no box de descrição. Eu amo esse perfume. Eu consigo ir trabalhar com ele. Consigo usar ele à noite também, porque não me enjoa e não ataca a minha rinite. É muito importante porque eu tenho rinite. Outro perfume, também floral. E um dos meus favoritos é o Florata da Alboticário. Eu amo o Blue. Gosto também do Gold, mas o Gold é mais marcante, né? E esse Blue, ele é um perfume assim que lembra a minha adolescência. Eu sempre usei bastante. Ele não é caro. Ele custa cerca de R$90, esse perfume. E ele agora tá nessa embalagem. A embalagem dele antigamente era diferente. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. E a embalagem agora da linha Florata é assim, ó. E eu gosto muito dele. Ele é super leve. Eu consigo passar pra ir trabalhar. Consigo usar também pra sair. E ele dura o dia inteiro. Então é um perfume muito acessível, gente. Eu gosto muito de Alboticário. E é um perfume que eu amo. Já tá na metade aqui, porque eu uso bastante. Essa aqui, qual é a embalagem? Eu não sei. Deve ser umas décimas, porque eu já tive vários. Outro perfume. É da Alboticário também. Foi a minha sogra que me deu. É o Tati. Esse daqui é o Tati Kiss. Ele não é um perfume muito floral. Eu acho que ele é um perfume mais frutal. Só que ele não é um frutal muito doce. Ele é super gostosinho. Ele vem nessa embalagem aqui, ó. E quem não usou Tati, né, gente? É maravilhoso. Eu amo esse perfume. Principalmente pra mim trabalhar. Porque não é um perfume muito forte. Eu vou ficar cheirosa, mas não vou incomodar ninguém. E também não vai atacar a minha rinite. Eu amo a embalagem dele. Olha que lindo. Eu também recebi num evento. Esse daqui é da Rino D. É o Joyful. Esse perfume, além dessa embalagem linda. Que tem um laço aqui em cima. Ele é um perfume extremamente frutal. Extremamente. Mas ele não é aquele doce enjoativo. Ele é frutal. Tem um cheiro de fruta. Fica gostoso. Não é forte. A pessoa consegue sentir seu perfume, mas não vai atacar a rinite também. Que eu acho super importante. E ele tem essa embalagem toda delicada. Toda delicada. Olha que coisa mais linda, gente. Eu amo, amo, amo esse perfume. E acho que ele também tem numa versão masculina. É o Vodka da Paris Elysée também. Esse perfume é maravilhoso. E o masculino dele também é. Esse daqui é mais frutal também. Mas não é muito forte. Eu tenho esse perfume há bastante tempo. Também ganhei num evento. Eu uso menos ele. Mas eu gosto bastante. E eu acho ele mais marcante do que o outro. E essa embalagem é linda. Eu tinha ele na versão preta também. Só que a versão preta eu achava muito doce. E não é o meu estilo. Não é o meu gosto de perfume. Então eu dei ele, tá? Mas eu fiquei com essa daqui que é rosa. Olha que embalagem linda. E os perfumes da Paris Elysée, eles duram muito. Sério, eles duram muito no corpo. Aí... Gente, a maioria dos perfumes aqui eu ganhei. Agora que eu tô vendo. Tem um perfume que ele é doce. Também é da Boticário. Esse daqui... Na verdade ele é doce com marcante. Ele não é tão doce. Eu acho que ele é mais marcante. Ele é um perfume mais amadeirado. Porém, eu não uso tanto porque, ó. Já estraxerei e já fiquei com vontade de espirrar. Porque ele é muito forte. O cheiro dele é muito marcante. Eu tenho que passar bem pouquinho. Senão eu fico espirrando o dia inteiro. Porque a minha rinite é bem forte. Mas eu não me desfaço dele por conta dessa embalagem. Ele é a versão balé. Vocês verem que eu usei bastante. Todas as vezes que eu usei eu fiquei com a rinite atacada. Mas ele é um cheiro maravilhoso. Ele tem um cheiro mais marcante. Perfume bem noite, bem inverno. E eu amo. Eu acho que nem vendi mais essa edição. E sério, eu penei bastante pra usar. E porque é a versão balé. A tampa dele simboliza a ponteira de uma sapatilha. Olha que coisa mais linda. Amo, amo, amo real. Aí, esse daqui é o Bortoleto. Esse perfume, ele é um pouquinho mais caro. E eu amo esse perfume. Ele é super noite, super inverno também. Ele é mais marcante. E ele é o perfume Vênus, tá? Da Bortoleto. Ele vem 100ml. E esse perfume eu recebi numa caixinha da Glambox. Sério, se não me engano, esse perfume custa uns 200 reais. E... É, ele é bem marcante. Agora, pro inverno, é um cheiro maravilhoso. Super amadeirado. Mas não é um amadeirado tão forte quanto o Urban Balé, da O Boticário. Ele tem um cheiro chique, sabe? E ele dura o dia todo, assim, no seu corpo. Eu gosto bastante. Aí, mais caro. Eu falei que eu tinha um. Na verdade, eu tenho dois. É esse daqui. Que é o 4711. Que eu também recebi numa versão da Glambox, tá? Ele é um perfume. Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas, tipo, se não leva é mal. Ele tem cheiro de pessoas mais velhas. Só que... Uma pessoa mais velha chique. Eu não sei. Ele é um perfuminho, assim, com cheirinho de uma pessoa mais velha. Só que gostoso. Que você fala assim, nossa, é aquela pessoa mais velha que tem dinheiro. Ele é super fresh, tá? É o 4711. Ele é um pouco mais caro também. E eu recebi ele... No evento da Glambox também. Ele vem nessa embalagem. Na verdade, a outra embalagem dele tem uma tampa, tudo. Essa aqui é uma versão que eles deram pra gente. E ele aqui é o Black Gold. Então, ele é um perfume super fresh, super verão. Que tem o cheiro de uma pessoa mais velha rica, sabe? Então, eu uso pouco ele. Mas, eu gosto, às vezes, de usar quando tá no verão. Aí, eu tenho esse perfume. Que é um perfume da Santo Cosmético. A Santo Cosmético é uma marca de produtos eróticos. Totalmente vegana. E eles vendem os perfuminhos deles também. Esse perfume é aquele perfume mais atrativo? Ele vende lá na exclusiva, ó. Sexy Shop. Quem não sabe, eu trabalho lá. E eu ganhei ele. Ele é maravilhoso. Ele é um perfume que tem uma... Um toque floral. Com cheirinho de matinho, sabe? Sério. Ele é maravilhoso. E ele sai muito. Ele vende nesse tamanho, aqui. E ele, um pouquinho que você passa, ele é maravilhoso. É um perfume mais pra sedução e tudo. Vem nessa embalagem. E a Santo é uma marca vegana. Eu vou deixar o link também aqui pra vocês, tá? Aí, o meu perfume mais caro e maravilhoso que eu tenho é o La Vies Belle. Quem não conhece o La Vies Belle, é uma marca da Lancome, tá? Maravilhoso. Ele tem várias, várias versões. Eu tenho essa versão aqui, que eu não sei qual que é. E, gente, esse perfume, ele é um dos melhores perfumes da minha vida, assim. Ele é muito bom. Ele tem um cheiro super marcante, tá? Um pouco amadeirado com floral. E tem várias outras versões. Ele vem nessas embalagens. A minha versão, se eu não me engano, é de 400. Não sei dizer. Mas olha que linda essa embalagem. Eu ganhei ele também num evento. E eu economizo ele o máximo, o máximo, o máximo. Porque ele é muito rico, maravilhoso. Duas borrifadas, você fica cheirosa por dias, assim. Se você passar numa roupa e usar essa roupa de novo, essa roupa vai estar com cheiro. Ele é perfeito. E ele vende aí na Sephora e em outras marcas também. Na Dafit também vende esse perfume. Agora eu vou mostrar três perfumes pra vocês, que é de uma marca que eu amo. Que eu tenho parceria também com eles. Algumas vezes eles me enviam os perfumes. E aí, que é a Tipos. A Tipos, ela é uma marca de contratipos de perfume. Então, eles fazem perfumes inspirados em perfumes importados, tá? Ele é a marca número um de contratipos. Esse vídeo não é uma publi, tá, gente? Eu tô mostrando porque eu gosto. E eles têm diversas fragrâncias. Tanto feminina, quanto masculina. E também tem a linha deles, que é a linha Candy. É uma linha pra quem curte perfumes mais doces, tá? Eu tenho três perfumes deles grandes. E tem uns aqui pequenininhos, que eles também vendem. Esse daqui foi o primeiro que eu tive deles. Que é o meu perfume com foto. Então, você pode personalizar o seu perfume com a sua foto. E com a fragrância que você quer. Esse daqui é o 100. Ele é inspirado na 212 Vip Rosé, da Carolina Herrera. Super floral. Amo. Passo, meu, dura o dia todo. E o cheiro é idêntico. Quem já cheirou o Vip Rosé? Se você cheirar esse perfume, é idêntico. Não muda o cheiro. E, sério, dura muito. Porque eu passo pouco e eu fico o dia inteiro cheirosa. Amo, real, amo. E tá com essa fotinho aqui, que eles personalizaram pra mim. É esse. Esse aqui foi inspirado. Eles me mandaram na edição de Dia dos Namorados. Tem a foto midi. Você pode personalizar com a foto que você quiser. É o 92, que é inspirado no J'adore. O J'adore é esse perfume aqui. Vou deixar a foto pra vocês. Ele é um perfume importado, floral. Maravilhoso. Cheiro de riqueza. Ele também tem outras versões. E eu era louca por esse perfume. Então, eu escolhi essa fragrância. Olha que maravilhosa. E ele dura o dia inteiro. O dia inteiro. Você pode usar à noite. Espirrar um pouco mais. Deixa um pouco mais marcante. Pode usar de dia. Não incomoda ninguém. E não dá rinite. Sério. Dura muito, 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 muito. Eu amo. E o último perfume deles, assim, full size que eu tenho, é esse daqui, que é o Candy de algodão doce. Mas você vai falar, Marcela, você falou pra mim que não era fã de perfume doce. Gente, não sou. Mas esse perfume é diferente de tudo. E não é porque eu recebi, não. Porque quando eu não gosto, eu falo. Esse perfume, ele tem notas de marshmallow, frutas vermelhas e baunilha. Aí você vai falar, nossa, enjoativo pra caramba. Gente, não. Ele é um perfume invernal. Ele é marcante. E não é enjoativo. Não tem cheiro de melado, sabe? Que tem perfume que você espirra e tem aquele cheiro de melado. Esse não tem esse cheiro de melado. Ele é um perfume mais marcante. Tem um cheiro sofisticado. E ele foi inspirado no Pink Sugar, que é um perfume também importado. Se vocês quiserem, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Sério. O nome dele é o Gudon Doce. Então, vocês conseguem achar lá no site. E aí, eu tenho os pequenininhos deles, que são edição de bolsa. Esse 106, se eu não me engano, é inspirado na Chanel. Tem o 23 também, que eu vou deixar aqui, que eu não lembro que ele é inspirado. Ah, o 105 é na Chanel. O 106 é inspirado no da Carolina Herrera, aquele do salto, sabe? Tem o 102, que eu não lembro também, só que é maravilhoso. É super maravilhoso. Eu vou deixando o nome aqui pra vocês. Aí tem aqui a versão Candy de Milancia. Quem gosta de perfume muito doce, esse daqui é ideal. E também tem aqui a de chiclete. Quando você compra, você vai receber o perfume e uma perfume miniatura de bolso com outra fragança pra você sentir. Esse daqui é o de chiclete. Esse tem cheiro de chiclete puro, bem doce, pra quem curte, tá? E é legal dar tipos, que eu tenho um ponto de desconto também. Então, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. É só usar a Marcela 20, que vocês têm 20 reais na compra dos perfumes deles lá. E, sério, recomendo muito. É barato, não é caro. Real, não é um perfume caro. E ainda tem desconto. Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês também. Aí eu tenho esse perfume aqui, que é o Dream Fraganes France. Minha mãe que me deu. Nunca usei. É um perfume floral, mas eu tenho. Tenho aqui umas amostrinhas. E o último perfume que eu tenho aqui, que eu recebi também, foi esse daqui, da Maca Paris, que também é uma marca de contratipos. E veio na minha Glambox. Pra quem não sabe, também tem cupom de desconto, é Marcela Costa. Você pode assinar a Glambox aí e receber os perfuminhos que estão vindo aí nas edições. E tem vários. Esse daqui é o Athena. Pera aí que eu vou tirar pra vocês. Ele é uma versão de 15ml e vende lá na marca também. Custa cerca de 36 reais esse perfume. E ele é inspirado no Olympus. Acho que é assim o nome. Vou deixar a foto aqui pra vocês também. Gente. Tem nota floral. Marcante. Mas tem um problema. Eu passei um dia, no dia que eu recebi um pouquinho, e atacou a minha rinite. Porque ele é muito, muito marcante. Vou fazer o teste, mas eu não sei se eu vou conseguir usar esse daqui. Mas o cheiro dele é cheiro de perfume gringo real. Se você curta um perfume importado e você não tem condições, esses perfumes aqui são os melhores, tá? Eu nunca senti o cheiro do Olympus. Não sei se é 100% o cheiro dele. Esse daqui eu sei porque eu já senti o cheiro da Tipo. Mas ó, maravilhoso. Eu amei. Pena que eu não sei se eu vou conseguir usar muito por conta do cheiro. Então é isso, gente. Essa é a minha coleção de perfumes. Eu não tenho extremamente vários e vários perfumes. Eu tinha alguns outros que eu me desfiz um dos meses passados por conta de cheiro, atacar a minha rinite. Então eu fico realmente com o que eu vou usar. E eu gosto muito de perfume. É isso. Se você quiser os perfumes da Tipo, usa o meu cupom de desconto. Marcela20, ganha 20 reais. Eu recomendo de olhos fechados. Sério. Teve gente que já comprou com o meu cupom e gostou muito. Então você pode personalizar com sua foto. Esse de algundão doce eu super recomendo vocês a testarem. E eu quero saber se vocês também gostam de perfume. Qual é o favorito de vocês? Qual é a nota, tipo, floral, frutal, amadeirada, doce, que você mais gosta? Comenta aqui pra saber. Se vocês quiserem mais vídeos de tour, também comenta. Não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, que é blog, bata o nosso de cada dia. E no TikTok é bata o nosso de cada dia, que tem vários videozinhos de look, de moda, que eu sei que vocês gostam. Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.